Galera, estamos aqui então para mostrar para vocês a continuação aqui da nossa reforma, tá? Desculpa o eco, mas eu não coloquei as espumas ainda nessa parede. Eu pintei ela, né? Ela era verde, lembra? Que era um verde mais escuro. Pintei de preto, pessoal, porque a gente vai colocar as espumas. Como eu estava colocando as espumas, estava ficando um vãozinho e aparecia o verde, né? Então eu tive que tirar as espumas, pintar a parede de preto para colocar as espumas de novo. Só que minhas espumas acabaram, né? Então eu vou ter que comprar mais espumas para a gente continuar aqui a escama de dragão. Vai ficar nessa parede toda, né? A escama de dragão. E nessa daqui não, nessa daqui vai ser espumas, mas vai ser espumas lisas, que aqui vai ser o cenário para a gente gravar, né? Então a gente vai colocar as espumas lisas aqui e a gente vai fazer tipo um painel aqui no meio para colocar alguns outros nichos, né? Com art figure e essas coisas. Aproveitando que eu estou desse lado, pessoal, eu já fiz então outro pedacinho aqui, ó. Do quadro de ferramenta. Agora eu vou colocar as ferramentas para manutenção de celular, né? Nessa parte aqui vai ficar as ferramentas para manutenção de celular. Lembrando que estação de retrabalho, mesa separadora, eu vou fazer mais uma bancada nessa parte aqui, onde eu vou colocar embaixo, né? A mesa separadora, a estação de retrabalho, as ferramentas mais grandes, né? Vai ficar na parte de baixo dessa bancada. Eu posso utilizar a bancada da parte de cima e quando eu for usar eu pego, jogo aqui em cima da bancada, utilizo e guardo novamente. Eu quero uma organização de ferramentas. Eu não quero que as ferramentas fiquem tudo jogada em cima da bancada, né? Além de manutenção em smartphone, eu faço manutenção em computadores também. Então aí você precisa ter uma organização na sua bancada. E esse quadro de ferramenta, pessoal, vocês não tem noção como ele já está sendo útil para mim. Fica muito fácil, né? A gente pegar as ferramentas, utilizar e guardar, não fica a ferramenta jogada em cima da bancada, cara. É muito, muito bom, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um quadro de ferramenta onde vocês trabalham, faça, pessoal. Facilita demais você utilizar as ferramentas e guardar, não fica jogada, né? Aí eu coloquei, então, aquele outro pedacinho de madeira, né? O MDF, para a gente colocar as ferramentas de manutenção em celular. Coloquei a espingarda na parte de cima. A gente revestiu toda a prateleira, né? Com o HQ, no caso o One Punch Man, a espingarda. Fiz aqui também para colocar a espada samurai, né? Ela não tem fio, pessoal, porque quando eu comprei, não poderia o transportar, né? Com fio. Então é só mandar afiar, tá bom? Na época que eu conheci, faz muito tempo, tá, pessoal? Eu fazia Kung Fu e eu não podia, eu não tinha carteirinha ainda, então eu não podia comprar com lâmina, né? Afiada. Poderia comprar de aço, mas eu precisaria mandar afinar. Afiar, perdão. Então eu precisava mandar afiar, mas é de aço, ela é muito bonita, tá? E eu deixei nessa parte de cima também, a prateleira com o Saitama também, tá? O One Punch Man também revestido. Galera, essa prateleira aqui foi o domingo, na verdade, sábado, né? Foi o sábado inteiro para fazer, pessoal. Eu achei que ficou bem legal, né? Eu tinha visto uma imagem da internet, eu fiz dourado o cano PVC. A imagem original era cinza, então eu acho que cinza ficaria até mais bonito. Mas como eu vou fazer toda a tubulação, né? Dourado aqui no meu quarto, eu fiz dourado, tá bom? Vai ter RGB, tá vendo? Essa daqui, ó. Essa da parte de baixo eu não coloquei ainda, que eu vou fazer aterramento. Como eu vou trabalhar com manutenção de celulares, eu vou precisar fazer aterramento naquela tomada, Então eu vou colocar essa tubulação, que é dourada, com fita RGB, novamente, onde estava. Enfim, essa prateleira eu não vou colocar fita RGB, porque já vai vir uma na parte de cima e já vai vir uma na parte de baixo, né? Com fita RGB, então ali eu achei desnecessário. Mas, cara, ficou bem legal essa prateleira. É uma prateleira para vocês terem uma ideia, pessoal. Foi sábado inteiro para fazer, mas valeu a pena. Ela ficou barata, porque é MDF, né? E cano PVC. Mas realmente foi trabalhoso de fazer, né? Fazer o furo ali para passar o cano. Revestir com tudo, revestir com HQ, né? Tudo do Saitama também, uma Punch Man. Então revestiu toda essa parte aqui, ó. E aí eu coloquei meus baldes de pipoca, né? A do V de Vingança, que eu não tirei ainda. Eu precisava ler aquele livro lá. Eu já li, né? A HQ do V, só que online. Eu tenho um livro, só que aquele lá tem inglês. A cabeça da tipo, que é um balde de pipoca. É tudo balde de pipoca. E aqui não, né? Aqui é um capacete dos espartanos, tá? Dá para colocar, dá para fazer uma live com esse capacete espartano. E eu achei que ficou bem legal, né? Essa parte aqui. Deixa eu me afastar para vocês verem. Olha como que ficou. Ficou bem legal. Legal para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Caso vocês queiram fazer alguma coisa parecida. O tambor eu não pintei ainda, né? Tem vídeo falando se o tambor já faz, o quê? Um ano? Eu comprei esse tambor para pintar ele de vermelho, né? Colocar o adesivo no meio de explosão. E eu vou utilizar ele para colocar os computadores e fazer filmagem, né? Falar, olha galera, PC tal, 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 tal. Então eu preciso pintar ele. Já joguei ele aqui no meu quarto. O problema é que ele está oco. Então está dando um pouco de eco. Então eu vou passar a batida de pedra, né? Porque é como se fosse um emborrachamento. Depois pintar ele de vermelho. E aí eu coloco o logo de explosão. Ele vai ficar para mostrar os computadores. Quando eu precisar tirar foto do computador que a gente vai fazer, né? Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é uma case mode que a gente está construindo. Então quando a gente for tirar foto, fazer uns vídeos, né? Um take que a gente fala do computador. A gente coloca em cima do tambor que vai ser personalizado como aqueles de explosão. Cara, vai ficar bem legal. Peguei minha maleta. Essa maleta, pessoal, eu usava para mágica. É, galera, eu fiz curso de mágica. Eu era mágico, sabe? Sem piadinha de covar sumir, hein? Então eu tirei meus kits de mágico aí. E estou colocando para transporte. Quando eu vou nos meus clientes agora, eu estou levando essa maleta aqui. Está parecendo aqueles caras da Vivo quando chega, né? Então eu coloquei umas ferramentas aqui para ir no cliente. Antigamente eu usava aquele azulzinho. Não é Viagra, não. É uma maletinha azul que eu tinha. Agora eu estou utilizando essa prateada, tá? Então eu estou levando essa daí nos clientes. Chegou mais HQ, tá? Peguei mais uma do... Cara, a do One Punch Man é muito, muito boa para você fazer revestimento. Cara, eu gostei demais. Ih, morreu. Eu gostei demais do tipo do papel e também do desenho, né? O traço é muito bonito, cara. Comprei uma do One Punch Man, uma do Naruto e uma do Dragon Balls. Só que eu não gostei da qualidade do papel do Dragon Balls, cara. Vou ter que fazer em prateleira separada do Dragon Balls. Não vou poder misturar. Aqui está sendo onde eu estou gravando as lives, gravando os vídeos. Enfim, está sendo nesse cantinho aqui por enquanto. Mas lembrando que não vai existir isso aqui. Isso aqui vai ser passado para cá, né? Vai ser nessa posição aqui. A gente vai colocar tudo bonitinho aqui. Para quem está curioso de ver todas essas partes aqui, já tem vídeo no canal, tá? Eu já fiz a primeira e segunda parte da construção, falando do adesivo da porta, falando do taco de beisebol, né? Dos nichos, também revestido com HQ, os act figures, enfim. Só que essa parte que tinha televisão, que a gente tirou, colou as espumas, né? Deixa eu ir mais para trás para vocês verem. Vai dar trabalho, né? A gente vai colocar toda a parede, lá de cima, até aqui embaixo, nesse formato casca de ovo, né? Então a gente vai pintando, vendo, ó, branco, com preto, com cinza, com grafite. Tá? Várias cores, tá vendo? Vai ficar bonito demais, né? Na parede toda. E o bom que é com isolamento, né? Então, olha como eu chego próximo aqui, como melhora já, né? Já some o eco. Mas ainda preciso fazer nessa parede. A dúvida, pessoal, o que eu vou fazer no teto, tá? O teto eu ainda não sei se eu vou colocar espuma também, né? Eu não quero eco, pessoal. Eu quero que fique o som, o melhor som possível. Ou eu faço igual o meu amigo Nathanael, que está colocando HQ, né? No HQ, mangá, no teto, tá? Então tudo que eu fiz, que eu estou fazendo aqui na janela, posso estar fazendo no teto também. Mas capaz de eu colocar espuma, pessoal, que eu não quero mesmo esse eco. Olha como que está o som do eco, né? É feio. Para gravação, o eco é bem complicado de tirar e fica feio, né? Bom, sábado eu perdi sábado para fazer essa prateleirinha, né? Parece simples, mas furar, colocar, né? Cortar o cano do tamanho certo, fixar. Enfim, fazer o furo da serra-copo, revestir. É bem trabalhoso, então eu perdi o sábado inteiro. E o domingo, pessoal, foi para fazer essa janela, que nem está pronta ainda, porque tinha acabado, né? Está vendo que aqui está faltando, ó? Aqui está faltando HQ, está vendo? Ou mangá, né? Melhor mangá, está faltando mangá. Tinha acabado, mas como hoje é segunda, chegou mais três aqui. E já vai ser o suficiente para a gente terminar a janela. Tem que fazer tanto na parte de dentro, né? Como eu fiz, quanto na parte de fora. Porque senão, está vendo? Aqui você vê lá fora, está vendo que vem a luz? Eu não quero, então eu vou ter que fazer do lado de fora também. Desse lado aqui, né? Eu fiz da DC, tá bom? Então, Robin, Batman e Asa Noturna, Mulher Maravilha, Shazam, Marciano, Arqueiro Verde, Superman, Aquaman, Cyborg, Lanterna Verde e Flash. E desse lado aqui, pessoal, a gente vai fazer da Marvel. Então vai ser DC e Marvel aqui na minha janela. E a gente vai revestir toda a lateral aqui de HQ. É, galera, está dando trabalho. Mas eu acredito que já foi 40%. É, gente, não... É que assim, se você olhar, já ficou legal. Mas ainda está 40%, pessoal. Tem que revestir toda a janela, tem que pintar o tambor. Preciso colocar espuma toda essa parede. Colocar nessa parte do meio aqui um painel para colocar os nichos e mais act figures que eu tenho aí. Eu vou colocar nesse canto aqui, ó, um fliperama. Então a gente vai fazer um fliperama para estar colocando aqui. Aqui vai minha televisão. A gente vai fazer nichos para colocar o videogame. Ai, trabalho, trabalho, trabalho. Tem que colocar aqui... Eu não sei se alguém vai lembrar ou chegou a ver o vídeo aqui, a interruptor, né? Que é um joystick. Tem que colocar pokebola com os pokémon. Ai, galera, tem tanta coisa para fazer ainda, mas eu acho que está... Está indo. Devagarzinho está indo, né? Não é fácil fazer reforma, mas devagarzinho a gente chega lá. Espero que eu tenha dado ideias para vocês, caso vocês estejam aí fazendo reforma também. Está querendo dar uma cara nova para o seu quarto, né? Isso aqui vai ser o estúdio. Está vendo que a minha cama já não está mais aqui, já não tem mais nada, outra coisa. Está vendo a parte de baixo aqui, ó? Rodapé. Vou colocar HQ também. Cara, eu vou encher de HQ o rodapé. Está vendo que fica aparecendo um pedacinho ali da pintura, da parede? Vai ficar tudo com HQ. O piso não, pessoal. O piso pode ser que eu faça um revestimento depois no piso, mas isso é mais para frente. Mas ali em volta vai ter tudo HQ também. Galera, vai dar trabalho, mas vai ficar do jeito que eu quero. Lembrando que aqui vai ficar um estúdio, né? Então, depois eu vou posicionar iluminação. Vou fazer trilhos para colocar iluminação. Essa parte da iluminação vai ser bem legal. Espero que você assista, caso você for criador de conteúdo, porque iluminação é a parte que dá a qualidade nos vídeos, né? E as espumas, que seria o áudio, mas por enquanto, como está sem, né? Tem bastante eco no quarto aqui. Mas o estúdio está saindo. Eu estou dormindo agora no outro quarto. Eu já arrumei o cantinho lá para eu ir dormir. Mas está valendo a pena, pessoal. A gente vai dar continuidade ao nosso estúdio aqui. Então, espero que eu tenha passado essas informações para vocês. E caso vocês estejam aí pensando em reformar o quarto de vocês, ou então fazer um estúdio também, quem sabe vocês pegaram algumas ideias. Está vendo? As case moods estão aqui, pessoal. Não sumiu do canal ainda, tá? A gente vai dar continuidade assim que possível, tá bom? Para ajudar também a quarentena aqui. Minha cidade está em zona vermelha ainda. Está um inferno. Bom, pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou fazer algumas modificações agora. Quando estiver um pouco mais adiantado aqui no nosso estúdio, eu trago mais uns takes para vocês. Dúvidas, deixa aí nos comentários que eu respondo com certeza. Sempre estou respondendo nos comentários. E qualquer coisa, no próximo vídeo eu trago aí algumas dúvidas que ficaram. Fico por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Estou trazendo vídeo praticamente todo dia para a gente. E nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau!